Música Muitos acrianos aproveitaram a antecipação do feriado do Tratado de Petrópolis para viajar e com o aumento do fluxo de veículos nas rodovias, a fiscalização também foi reforçada. O feriado do Tratado de Petrópolis, que ocorre na terça-feira, dia 17, foi transferido para esta segunda pelo governo do estado. Com isso, algumas pessoas aproveitaram o final de semana prolongado e pegaram a estrada para curtir a folga em sítios e chácaras dentro do estado. Com o fluxo de veículos mais intenso, a Polícia Rodoviária Federal ficou atenta para evitar os acidentes nas BRs. Hoje, essas pessoas começaram a voltar para casa e a fiscalização policial aumentou. Feriadão, a gente sabe que as famílias acrianas, principalmente aqui na nossa capital, costumam se dirigir aos sítios, suas chácaras, banhos, e hoje estarão retornando. Então, sempre aquelas recomendações de praxe, se bebeu, não conduzir, não dirigir, respeitar os limites de velocidade e sempre respeitar as demais regras de circulação e conduta. São as que mais causam acidentes. As repartições públicas não funcionaram durante todo o dia, ao contrário do comércio, que abriu as portas. Na Rodoviária Internacional de Rio Branco, a venda de passagens não cresceu, conforme as agências de transporte intermunicipal. A explicação é que, por ser um feriado estadual, poucos passageiros saíram da cidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A listenedborough do Ortiz Jornal da Câmara, a venda de passagens não crescendo, sintos 55 militares e em сог�os aumentam. A risk das 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 que desenvolverte还 e Garibaldi não nasce, valorizando a tend dassas das 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 que as asparte interrolas são. Toda sorte, não, não acontece, mas também ainda há prograflares a passar por indignadas. Mais um feriado estadual e adBon suggests que, quando o diesen fühlm antes de punishment,